São três eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo, é o de dizer que o Estado nada faz. Por todos os lugares onde a gente passa, dá pra se sentir no dor, portos em decomposição. São vidas que se perderam. O que tá salvando o pessoal aqui, são as pessoas voluntárias. Entendeu? Aqui onde eu tô mesmo, gente, só tem pessoas voluntárias. Vou tentar vir aqui, ó. Ó, todo mundo tá aqui, ó, tudo voluntário, tudo voluntário. Bastante helicóptero aqui de voluntário rodando. E eu me pergunto, cara, cadê a mobilização, né, do Exército Brasileiro? Então, o que que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. Em Porto Alegre, posso ser mordido por um cachorro que ajudei a resgatar. Pra mostrar pra aquela jornalista da Lula News, que ela disse que é o Estado que tá ajudando, que tá salvando as pessoas. Vocês tão vendo o Estado aqui? Esse aqui é o maior ponto de resgate da cidade de Porto Alegre. Olha pra lá. Tem alguns fiscais de trânsito da Prefeitura. Mas olha os carros, tudo carro de civil. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, pra dizer que quem tá salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. Celso, eu passei os últimos dias conversando com muita gente. Fui para as áreas mais afetadas. E o que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. Há uma desconfiança generalizada em relação ao poder público. Até que ponto as pessoas poderiam ser mais bem avisadas, mais bem alertadas? Até que ponto, depois que as enchentes começaram, o poder público poderia tê-las atendido melhor? Aqui é o pessoal trabalhando, o pessoal voluntário aí, eu tô trabalhando com chuva, tá? Sem parar, desde sexta-feira. A gente já vai completar no dia de hoje uma semana, tá? Desde a sexta-feira passada até a sexta-feira de hoje. Fechou exatamente uma semana. Trabalhando com sol, chuva, tá? E o pessoal, o pessoal não para de trabalhar, tá ok? Posto aí que esse recado aí vai para aquela mentirosa da CNN, Daniela Niman, dizendo que isso aqui é fake news. Essa chuva que tá caindo aqui não é chuva, tá? Aquele pessoal que tá trabalhando ali não são pessoas. Aqueles carros, aqueles barcos que estão ali atrás de mim também não são carros, não são barcos, tá? E o que ela tem dentro da cabeça dela não é um cérebro, tá, galera? Ela não tem cérebro dentro da cabeça, ela tem bosta dentro da cabeça, tá ok? A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil, salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe? Essa ideia tá incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada tá fazendo. Isso entrou mais de 4 mil pessoas, nós resgatamos mais de 4 mil pessoas e mais de mil animais, tá? O pessoal que tá aqui tá trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos. A gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente tá com o repórter Tiago Heldes, que tá num outro ponto. A outra ideia que tá centralizada no disparo de fake news, e aí você tem diversas fake news com essa mesma ideia, é a de que o Estado atrapalha. Rapazes, nós estamos saindo daqui indignados, a gente tava ajudando o pessoal, entregando lanche. Certo, família? Não deixaram a gente entrar dentro da água, porque só entrava com o policial, a gente saiu, começou a distribuir lanche. A civil veio, abordou nós, pagou espelho de pimenta na minha cara aí, ó. Largou os guris tudo deitado no chão, algemado, cadê o estute, lixo, lixo? Cadê o estute aí? Aí, ó, rapaz, não veem que é mentira aí, ó. Rapazes, rapazes, família aí, ó. Deixou a família em casa, não deixou a família em casa, tá me assustando. Falando na correria, fazendo baquinha, arrecadando coisa pra chegar aqui, se abordar, se passaram como ladrão. Lagaram, mas no chão, ninguém te viu. Não deram nem conversa, não deram nem conversa. O nego que apertou nessa mão, mano, o nego que apertou nessa mão, passou, viu lá no meio da água lá, ajudando as pessoas, e depois com nós ali no enquadro, ali, falou, não, nem conheço. Ah, vai tomar no cu, meu, tem que se fuder. Vocês vão ver circulando um vídeo que dá a entender, e nesse caso, o Exército virou o principal alvo. É como se os disseminadores de fake news da extrema direita, lá de trás, tivessem indo à desforra, agora, por conta do que o Exército não fez no 8 de janeiro. Alguns deles escrevem isso mesmo, né? Segunda-feira, 9 horas da noite, não tem ninguém mais dentro da Matias, televisão aí, e os bombeiros chegaram. Não me adianta, agora não me adianta. Agora que tem morto, não adianta chegar a televisão e bombeiros. E aí, pessoal, estão descarregando aqui o caminhão do Exército, tá chegando essas embarcações. A pergunta que eu te faço é por que só agora vêm essas embarcações? E adivinha quem é que tá tirando os barcos de cima do caminhão? Tenta adivinhar pra mim. Fala pra mim quem é que tá trabalhando aqui. Desde sexta-feira sem parar, 24 horas sem parar, tá? Fala pra mim. Olha aqui. A população, galera. É a população, tá? Sempre a população aí, ó. Pode vir aqui na região que não tem um banheiro químico. O pessoal, o pessoal que tá ajudando aqui pra fazer necessidade, as mulheres, os homens. Enfim, não tem um banheiro químico aqui, pelo menos, pra ajudar. É o povo pelo povo. Celso, eu passei os últimos dias conversando com muita gente. Fui para as áreas mais afetadas. E o que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. Tem alguns pedidos importantes aqui que o pessoal tá levantando. Primeira coisa é questão de agradecimento ao pessoal que veio ajudar. Veio bastante gente de fora ajudar e tá sendo muito nobre a ajuda dos colegas de vários estados. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, outros também. A gente tá notando a falta, que vai faltar muito água potável em todos os lugares. A gente viu que foram dispensadas ajudas internacionais, inclusive do Uruguai. Um problema grave. As pessoas não têm residência, não têm aonde passar, não têm o que fazer. A situação é grave. O governo não tá liberando ajuda emergencial nos mesmos moldes que foi o auxílio emergencial dos anos de pandemia. Tá sem agilidade. Estava tudo acontecendo certinho, a prefeitura entrou no esquema, começou a complicar aqui. Estão proibindo a FENAC de fazer doações pra quem está precisando. Não bota lá no canal pra ninguém. A FENAC tá lotada de coisa parada aqui. E a prefeitura agora está proibindo de fazer doações pra outros lugares. E o que é que eu estou procurando? Estava funcionando certinho até eles chegarem. Ninguém tava fazendo nada. Eu fui ali agora e olhei e disse que tem, tá? A própria população se organizou, tava fazendo as entregas dos abrigos que estavam precivizando. Aí agora eles chegaram aqui só pra complicar. Estão proibindo a FENAC de fazer as distribuições. E olha aqui. Prefeitura de Novo Hamburgo boicotando as doações. Tava funcionando certinho até agora. Ontem não pousou. O avião teve que voltar pra São Paulo. Esse é ano político. A mídia não vai mostrar direito o que tá acontecendo, entendeu? Por causa dos políticos. Sempre eles. Mas pergunte. Pergunte pra todo mundo. Cadê os recursos? Você não teve acesso a essa informação ainda. Mas a Secretaria da Fazenda do Estado tá barrando os caminhões de doação porque não tem nota fiscal. Aí hoje nós tivemos que fazer a maior manobra aqui pra resolver esse problema. Pra gente não ter tipo de dor de cabeça. Os caras não estavam deixando entrar de barco. Gente, sem habilitação. Mas o povo pode morrer. Mano, vocês são doidos demais. Os caras tão querendo nota fiscal e não é tão querendo doar comida. Então toma essa nota fiscal, caramba. Olha lá. Não estão deixando distribuir comida, marmita também. Vocês é doido. O povo tá passando fome, mano. Pra quem nos comentários do meu vídeo anterior botou que o governo tá ajudando, o exército tá ajudando, o exército pode tá ajudando sim. Uma prova viva aqui, ó. Três dias comendo galinha pôde. O exército passou, ele acionou e ninguém fez nada. Exército somos nós. Falei que quem que vai reerguer o Rio Grande do Sul é o povo. E a gente bate no peito porque a gente sabe que é assim mesmo. Nós estamos aqui com uma queda enorme, enorme, que ele não tem acesso. E a gente vai tirar ele daqui e ele tem mais três, quatro cachorrinhos. Nós vamos tirar todo mundo daqui. No braço, galera. No braço e na cariola. No braço e na cariola. Vocês estão vendo isso? Esse é o nosso exército. Nossos heróis, verdadeiros heróis. O invidado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso que cada dia não está hoje, perdoai as nossas doenças, assim por nós que somos a quem nos tem o pedido. E não deixeis cair em criação, mas de praia em sua morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita o fruto do nosso peito em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Jogai por nossos pecadores. Agora é na hora de nossa morte. A todos os gaúdos que morreram esperando o resgate. E a todas as pessoas do povo que morreram resgatando. Vocês são os únicos heróis dessa tragédia. Durante a maior tragédia do Rio Grande do Sul, quem salvou o povo foi o próprio povo. E ponto final. Se não fosse o povo, o número de pessoas mortas ia ser cem vezes maior. Fico aqui, os meus sinceros sentimentos. A todas... A todos os gaúdos que morreram esperando o resgate. E a todas as pessoas do povo que morreram resgatando. Vocês são os únicos heróis dessa tragédia. Se tem uma heróis nessa tragédia, é o próprio povo que morreu tentando resgatar o seu próprio povo. Porto Alegre está vivendo aqui um caos. Tem igrejas que querem ser abertas. As pessoas não deixam. Querem doar comida. A brigada não deixa doar comida porque tem que ter nutricionista. Tem que saber de onde veio essa comida. As pessoas não têm comida. Não tem onde vir. Não tem nada. Então, aqueles que têm salário, recebem no final do mês, têm um emprego e que deveriam facilitar, ou pelo menos ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, são os que mais dificultam as pessoas. Explica pra gente, Dunga, essa da marmita. Eu vi uma publicação, Tux, que iriam entregar marmitas em um dos abrigos e não permitiram. É isso mesmo? Foi numa igreja no Belém Velho. Tinha que ter autorização pra abrir a igreja, pra receber as pessoas. Só quem tava cadastrado podia receber. E aí as pessoas chegaram com colchão, com roupa, com comida. E aí foram proibidas de dar comida porque teria que ser através da prefeitura. E teria que ter uma nutricionista pra dizer de onde veio essa comida. Quem é que fez? De que forma foi? Não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez. A Caverna do Azulão, que é o pastor Sandro, que faz um trabalho fantástico juntamente com o Tinga, eles queriam também uma série de documentos, uma série de fatores que não vem aqui dizer, pra manter aberta. Só que 20 dias depois pegou fogo um local onde teria que ter TPCI, teria que ter nutricionista, teria que ter médico, teria que ter enfermeiro e não tinha nada. Pousada garota. Então assim, quando as pessoas voluntárias, privadas, querem fazer alguma coisa, tem uma série de burocracia, de empendimentos, de pessoas que cobram documentação. Agora, quando eles fazem, não precisa de documentação. E ninguém cobra. E ninguém cobra. Isso aí. Agora tira o barco fora. Minha casa ali embaixo. É? É. A casa está tudo dentro da água ali. A minha casa, a casa do meu senhado, tudo dentro da água. Ô tio, está tudo... Nossa. Tudo. 23 pessoas nessa casa aqui. Que loucura, cara. Um monte de criança, velho. Ô, já... Ô, tem que vir pra cá, Edgar. Vem pra cá com o jet pra ajudar a puxar. Tem barquinho. Tem barquinho sem motor, cara. Aos amigos e irmãos do Rio Grande do Sul, nestes tempos de adversidade, onde as águas da calamidade transbordaram sobre suas vidas, trazendo luto e desolação, que as palavras sagradas possam ser um bálsamo para suas almas e um estímulo à ação. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, verso 26. Que esta passagem nos inspire a unir fé e trabalho, pois a verdadeira crença se manifesta através de nossas ações. Não basta apenas orar. É necessário estender as mãos, arregaçar as mangas e reconstruir, não só as estruturas físicas, mas também os laços de comunidade e esperança. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Que a luz da solidariedade e do amor ao próximo ilumine nossos caminhos. Que cada gesto de ajuda seja um tijolo na reconstrução de suas cidades e de suas vidas. Que cada oferta de consolo seja um sinal da presença divina entre vocês. Neste momento convoco todos a se mobilizarem. Que as igrejas abram suas portas para acolher os desabrigados. E essa é a oportunidade de mostrar para que serve os dízimos e ofertas doados nestes templos religiosos. E que as comunidades se organizem para distribuir alimentos e roupas. Que cada um de nós faça o que estiver ao nosso alcance para auxiliar quem precisa. Mas quanto a mim, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7, verso 7. Que a esperança e a fé sejam as forças que nos impulsionam a agir. Que a certeza de que não estamos sozinhos nos encoraje a seguir em frente. E que juntos possamos superar este momento de tribulação. Com carinho e orações. Canal motivado com Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti